Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos vivendo o tempo da quaresma, que é um tempo de conversão e de salvação Ela corresponde a uma necessidade irreprimível do coração humano A mudança e a conversão E o caminho para viver essa estrada de mudança e de conversão Não pode deixar de passar pela virtude da penitência Que significa participar dos sofrimentos de nosso Senhor Sua morte e ressurreição Eu encontrei nesses dias uma entrevista feita ao cardeal Mauro Piacenza Penitenciário Mó da Santa Igreja Romana E pensei em trazer a todos os nossos telespectadores que nos acompanham As respostas a respeito da penitência Que são muito importantes Pergunta feita ao cardeal Piacenza Com a quaresma Vivemos um tempo fortemente penitencial Ainda faz sentido falar de penitência hoje? Resposta Com o rito da imposição das cinzas Toda a igreja entrou no tempo da quaresma Com a consciência De estar num espaço sagrado Que Deus preparou para os seus filhos Para que eles se convertam A penitência É principalmente memória da oferta que Jesus fez de si Ao Pai Por nós E para a nossa salvação Nós cristãos fazemos penitência Só porque participamos da vida Da morte e da ressurreição de nosso Senhor Para entrar em sintonia Com essa realidade Da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Pergunta A quaresma é um tempo favorável Para viver com sinceridade a virtude da penitência O rito das cinzas Que nós praticamos há alguns dias Não seria incompreensível hoje? O que significa Para uma pessoa Que vive no ano 2015 Espalhar um pouco de cinzas na cabeça? Resposta muito sábia do cardeal Piatienza É um rito muito antigo Com sentido de penitência Já definido no Antigo Testamento A mesma fórmula Que se usa na hora da imposição das cinzas Lembra-te que és pó E ao pó has de voltar Ou então Convertei-vos e crede no Evangelho Quase que recorda E quem mais do que o homem moderno Tem necessidade urgente De recordar-se disso Recordar que a existência terrena Não é o único horizonte da vida Da vida verdadeira Podemos dizer com o ritual das cinzas A igreja cada ano Lança um desafio Especialmente para a nossa cultura Que quer apenas buscar o prazer Recordando a todas as pessoas O seu limite E dentro desse limite Cada pessoa humana Grita uma necessidade de infinito De eternidade Este é o sentido das cinzas Recordar as pessoas De que nós somos criaturas Não somos criadores Lembrar que nós temos necessidade de Deus Convidar-nos a humildade Que é verdade E converter-nos a Deus De todo o nosso coração Não nos esqueçamos Também que as cinzas Utilizadas no ritual São obtidas queimando os ramos Do domingo de ramos Do ano anterior Uma continuidade muito simpática Entre a entrada de Jesus em Jerusalém Com o início da grande semana Da salvação à semana santa E a entrada dos fiéis No caminho penitencial Que levará a Páscoa Nada na liturgia É por acaso E nem pode ser improvisado Outra pergunta Feita de uma forma Muito bonita Ao cardeal Piatienza As penitências tradicionais Ainda significam algo hoje Existem novas penitências A serem propostas? Resposta Fazer penitência Não para ganharmos a salvação Mas para participar Da salvação Que Cristo nos deu Gratuitamente Os três modos clássicos De fazer penitência São A oração O jejum E a esmola Ou partilha fraterna Que já estavam presentes Na cultura hebraica No tempo do Senhor Jesus Se na quaresma Vejam as propostas lindas Fossemos capazes De maior silêncio Seria uma grandíssima ajuda Para vivermos melhor Esse tempo Se alguém As ideias práticas Por exemplo Escolher-se pelo menos Na sexta-feira Não ligar o rádio Nem a televisão Ou internet Dedicando o tempo Aos afetos Mais queridos E ali próximo Das pessoas Quem sabe Rezando juntos A oração do rosário Ou fazendo A visita A visita aos doentes Ou aos presos Dá para pensar Nessas coisas Última pergunta Mas não menos importante Como viver esse tempo De quaresma Resposta do cardeal Piatienza Certamente Começando com uma boa Confissão E preparando Durante a quaresma A alegre Confissão Da Páscoa Um tempo De conversão Não pode ser Não é Um tempo triste Porque é o tempo Da misericórdia O abraço Cheio de bênção Que vem da parte De Deus A volta A casa do pai Daquele filho pródigo Que está Dentro De cada um De nós Aí o meu convite A que A esta altura Da quaresma Porque já estamos Na segunda semana Da quaresma Que ninguém Se distraia Mas todos Estejamos Dispostos A nos colocar De novo Na estrada Da penitência Quaresmal A estrada De uma vida nova A ser percorrida Com a graça De Deus Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Dentro de poucos dias Mais precisamente Do dia 13 Para o dia 14 Da semana que vem De sexta Para sábado Há um convite Feito pelo Papa Francisco Desde o ano passado De durante a quaresma Dedicarmos 24 horas Para o Senhor Em nossa arquidiocese A partir das 17 horas Da sexta-feira Dia 13 Até As 17 horas Do sábado Dia 14 Estaremos Nestas 24 horas De oração Os quatro bispos Passarão por lá Eu celebrarei a Santa Missa De sexta para sábado A meia-noite E tem toda uma programação Celebrações Tempo de oração Pregação 24 horas A igreja aberta Em oração As paróquias Já estão se movimentando Algumas farão Um tempo de adoração Na sexta-feira Outras farão Iniciativas No sábado Que nenhuma paróquia Deixe de oferecer Esta possibilidade Aos fiéis De participarem Da iniciativa Que veio do Santo Padre O Papa Francisco 24 horas Para o Senhor Vamos às perguntas Que as pessoas Nos mandaram São perguntas Da paróquia São Pedro São Paulo O Guamá Paróquia que eu Visitarei Na próxima semana Da próxima terça-feira Até o domingo seguinte Eu estarei Aí no Guamá Para a visita Pastoral Pergunta A primeira Vem de Marcelo Lima Marcelo Lima Da paróquia São Pedro São Paulo Dom Alberto Eu gostaria de saber Qual a diferença Entre Bíblia Católica E Bíblia Protestante Marcelo Muito obrigado Pela sua pergunta A diferença É simples Mas também Muito importante Tudo que está Na Bíblia Editada Pelos evangélicos Por exemplo A Bíblia Mais utilizada Pelas igrejas evangélicas É a tradução De João Ferreira De Almeida E essa tradução É um português Bastante antigo Mas tem Na sociedade bíblica Do Brasil Também Uma edição Na linguagem De hoje E depois Nós temos Várias Traduções Uma que temos Procurado espalhar É aquela Tradução feita Pela CNBB Da Bíblia Católica O que acontece É que As Bíblias Das igrejas evangélicas Das igrejas protestantes Elas Têm uma falta De alguns livros No Antigo Testamento Sete livros Então Estão faltando Alguns livros Que eles Chamam de Deuterocanônicos São livros Que foram escritos A partir De uma etapa Posterior E a igreja católica Sempre os reconheceu Como livros Inspirados Então a diferença É essa Falta livro Na igreja Nas Bíblias Das igrejas evangélicas Mas o que está ali São textos Que estão também Na Bíblia Da igreja católica Tem que verificar As questões Das traduções Traduções mais Bem feitas Mais apuradas Ajudam as pessoas A compreender Cada vez melhor A palavra de Deus Próxima pergunta É de Márcio Vinícius São Pedro São Paulo Guamá Eu sou Márcio Vinícius Participo da igreja São Pedro São Paulo Eu queria saber Se é permitido O uso da cor preta Como cor litúrgica Nós usamos Em geral Branco Roxo Vermelho Verde Existe uma Possibilidade Para a missa Dos enfermos De celebrar Com o paramento Preto Esta possibilidade Diminuiu muito Na igreja Porque viu-se Que o roxo Ele expressa Bem Esse sentido De profundidade De oração Então não seria Necessário Que as pessoas Usassem O paramento De cor preta É possível Alguns lugares Alguns sacerdotes Utilizam Mas a maior Parte dos lugares Não utiliza Mais Esses paramentos De cor Negra As cores Que normalmente Nós usamos São O branco O vermelho Verde E roxo Para as Diversas Celebrações Da igreja Próxima pergunta De Marília Lima Meu nome é Marília Lima Da paróquia São Pedro São Paulo Dom Alberto Gostaria de saber Qual é a sua posição Em relação a pedofilia A posição Que nós todos Deveríamos ter Um combate Ferrenho A pedofilia O Santo Padre Tem insistido muito O Episcopado Do Brasil E de todas As outras partes Do mundo Tem insistido muito A sociedade Está trabalhando Para que se vença A pedofilia Nós sabemos Que a maior Parte das Práticas de pedofilia Acontece Nas casas Onde são Pais Tios Parentes Agregados Nas casas Que praticam A pedofilia Que é esse Desrespeito Grave Profundo Aos menores De idade Para práticas Sexuais Nós temos que Condenar Violentamente Não podemos aceitar De forma alguma Que essa prática Se instaure Na sociedade Na igreja Onde quer que nós Estejamos Então precisamos Estar muito atentos A isso Mas eu aproveito A sua pergunta Marília Para fazer uma observação Que a maldade Que existe Na sociedade Muitas vezes Muitas vezes Quer colocar Fenômenos De pedofilia Dentro da igreja E olhar Com suspeitas Os sacerdotes Pessoas De igreja Quase como se fossem Quase Destinados A tais Práticas Terríveis E criminosas Não é verdade Isso Uns anos atrás Apareceram acusações Contra sacerdotes Dos Estados Unidos Os números Precisos Eu não Os tenho Mas É mais ou menos Assim Na época Eram 52 mil Sacerdotes Nos Estados Unidos Houve acusações De várias ordens Contra sacerdotes E as acusações Giravam em torno De 4 mil Acusações Dessas 400 Tinham Alguma prova Então As outras acusações Eram absolutamente Falsas E esses padres Todos os outros Que vivem Uma vida Com muita seriedade São condenados Junto com os outros Há quer dizer Que a igreja Quer aprovar Essa história Ao contrário Quer condenar E com muita seriedade Mas não cometamos Injustiças Generalizando as coisas Última pergunta De hoje É de Pedro Também da paróquia São Pedro São Paulo É Pedro Da paróquia São Pedro São Paulo A pergunta é Posso casar Um religioso Sem casar No civil Pedro Existe uma prática Bonita Na igreja De que a pessoa Se case Tanto Perante a lei Civil Quanto perante A lei Eclesiástica Que se evite Fazer casamentos De pessoas Apenas no religioso A não ser A não ser Que haja Motivos Muito sérios Então o bispo Pode dispensar Do contrato Civil E a prudência Da igreja É para que a gente Não incentive Problemas sociais De uma pessoa Se casar Com uma Na igreja Outra no civil Então esses fenômenos Sempre aconteceram Infelizmente Então é uma medida De prudência Que se faça O contrato Civil E também Que se celebre O sacramento Na vida da igreja Podem existir Situações Em que o bispo Ponderando Os motivos Ele pode dar A dispensa Do contrato Civil Mas normalmente O casamento Deve ser feito No civil E no religioso Dessa sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém